Olá, né? Bom dia! Voltando com vocês aqui, dando continuidade às nossas escolas literárias, a gente viu o romantismo e agora a gente vai adentrar no realismo. Então, seguindo o nosso cronograma de ver todas as escolas literárias, porque elas são importantes, cada uma com as suas, digamos assim, suas características, seus autores principais e sempre trazendo aquele engajamento tanto histórico quanto social. E nada mais interessante do que a literatura para falar sobre esses momentos. Então, passamos por um período que foi a literatura romântica, o romantismo, Então, passamos por esse período aqui, onde a gente viu que é uma escola que ganha muitos contornos, é uma escola que é grandiosa, tem muitas obras. Então, a gente já viu todo esse contexto onde a literatura romântica está inserida, o que esperar da literatura romântica e logo depois já vem o realismo. Claro que, como eu já falei para vocês em outras aulas, Sempre que uma escola surge, a outra não some 100% não. Então, é tanto que as duas, tanto o realismo, tanto o romantismo quanto o realismo, se vocês observarem aqui e olharem a aula passada, elas estão dentro do século XIX. Então, o realismo surge, começa a galgar os seus passos quando o romantismo está já entrando em decadência. E o realismo veio, está aí na segunda metade do século XIX, a literatura romântica entrou em declínio junto com os seus ideais. Então, como eu disse a vocês, o romantismo entrou em declínio. Todos os ideais que eles defendiam, logicamente, também entraram em declínio. E, por isso, viu-se a necessidade, que sempre é assim. A gente já vem estudando literatura desde a literatura portuguesa e a literatura brasileira. A gente viu que vem com essa pegada. Sempre tem uma escola, tem o seu ápice, tem seus representantes e ela entra em declínio e assim vai surgir outra escola. No caso aqui, a que entrou em declínio foi o romantismo e a que surgiu foi o realismo. O realismo está muito atrelado e é bastante conhecido no mundo todo, porque nós temos, se não o principal ou a principal figura da literatura brasileira engajada nessa escola, mas, se não for o principal, mas com certeza está entre os principais. Então, falou em realismo, automaticamente eu vou lembrar de Machado de Assis. Então, realismo e Machado de Assis, eles andam juntos, até porque da escola em si, do realismo todinho, é a principal figura. Os escritores e poetas realistas começam a falar da realidade social. Pessoal, até o próprio nome da escola já nos remete, já deixa, digamos assim, uma brecha para o que eu vou esperar. Então, os escritores realistas, vamos falar da realidade social. Pessoal, essa realidade social, ah, mas aí os românticos eles não falavam? Não, os românticos era aquele mundo ideal, era muito eu, o romântico era eu, é o que eu penso, é o que eu sinto naquele momento. Os realistas não, os realistas eles passaram dessa barreira. É tanto que uma das principais características que diferenciam, ou que qualificam, que caracterizam o realismo, é o que? É ser anti-romântico. Então, a literatura realista é anti-romântico. Então, aqueles ideais defendendo o romantismo, o eu, a subjetividade, essas questões amorosas, esses amores platônicos que estão no realismo, nada disso, viu? É tanto porque que eles vão começar a falar de quê? Como ele disse aqui, da realidade social. E os principais o que? Os principais problemas e conflitos dos seres humanos. Então, o que eu esperar, o que eu vou esperar da literatura realista? Uma literatura bastante descritiva, uma literatura objetiva, uma literatura que vai direto ao ponto, uma literatura sem roteios e uma literatura que vai mostrar o lado feio, digamos assim, da sociedade, a realidade da sociedade. A sociedade não vive só de, digamos assim, de flores. Há espinhos nesse meio desse caminho. E o realismo, ele veio com essa, digamos assim, com essa missão, mostrar esse panorama social que, até então, era deixado de lado, né? Mas, outra coisa, a principal, digamos assim, um ponto importante do realismo é que eles mostram o problema. Eles mostram, né? Eles mostram. Mas eles não se contentam em só mostrar a realidade social, aquele problema social, né? Eles tentam, além de mostrar, tentam o quê? Resolver esse problema. Então, essa é uma das características do realismo também, né? A gente vai dar uma aprofundada daqui a pouco, né? Não nas características do realismo, mas já deixo aí a dica de que essa realidade que é tratada no realismo, né? Esses problemas sociais, esses conflitos, é retratada bem, digamos assim, bem objetivo, né? Mas não, não, pra eles não basta só mostrar. Eu tenho que mostrar e fazer algo para resolver ou para tentar amenizar a situação, tá bom? Então, essa é a escola realista-naturalista. Então, sigo na metade do século XIX, como a gente já falou, né? Quando está em declínio o romantismo, aí adentra o realismo, tá bom? Vamos adiante. O contexto histórico. Pessoal, onde está inserido, né? O realismo-naturalismo. Vocês sabem que, desde que a gente começou as nossas aulas de literatura, eu sempre associo o contexto histórico à escola. É importante associar? É. É porque eu compreendendo a história, né? É, é, compreendendo o contexto histórico, vai tornar mais fácil de, ali na frente, eu pegar, né, o contexto literário. Então, do que trata essas obras? Essas obras vão me proporcionar o quê? Vão tentar mostrar o quê? Então, tendo essa visão do contexto histórico, logicamente, ficará bem mais fácil, né, eu chegar a uma conclusão sobre uma determinada obra. No famoso português, compreender, interpretar e compreender essa obra. Porque, por isso que os alunos, eles têm, às vezes, né, em algumas situações, a dificuldade de interpretação de obras literárias. Porque a gente não se prende, né, não puxa pela memória essa questão histórica. Se você puxar pela memória, se você associar história à literatura, você vai ver como é que estava o Brasil na época. Estava assim. Então, vou esperar o quê dessa literatura? Se a literatura retratam esses momentos da história, tá bom? Mas o primeiro fato aí, que está elencado, é a Segunda Revolução Industrial. Pessoal, a Segunda Revolução Industrial, vocês vão se aprofundar isso com o Bruno, né, não sei se já viram, mas qualquer coisa vocês se aprofundam com isso. Então, a Segunda Revolução Industrial, a máquina a vapor, né, estava realmente a todo vapor. Uma sociedade voltada, sociedade trabalhista, né, vou começando os primeiros passos do capitalismo. A sociedade, a questão dos galpões, tudo lotado de pessoas, produzindo, né, produzindo, produzindo, produzindo. Então, é um novo contexto. Então, é um contexto diferente do que se estava acostumado, né, a gente tem agora uma mão de obra, a gente tem agora uma indústria, a gente tem agora coisas em abundância, né, coisas que até então nós não tínhamos, mas agora nós temos. Então, a Segunda Revolução Industrial estava em pleno vapor, literalmente, né, em pleno vapor. Então, é aqueles galpões cheios de gente, né, produzindo. E essa realidade desses galpões, dessas revoluções, desses galpões cheios de gente, dessas produções da Revolução Industrial, ela vai ser expressada nos... das poesias, nos escritos, né, da época, né, na poesia, nos poemas. No caso, aqui vai ser muito bem retratada por Machado de Assis, tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto, o qual está inserido o realismo, né. E se você for mais adiante, né, se você se atentar à imagem aí que foi botada, é uma imagem realista. Aqui eu não tenho nada, não estou inventando nada, são pessoas trabalhando, no caso, mulheres trabalhando, teneirando o trigo. E o rapaz ali, acho que é um menino, né, tentando, acho que ia consertar um fogão, alguma coisa, guardar um trigo. Então, é uma imagem realista, é a realidade da época, eu estou mostrando a realidade. Aquele conto de fadas, que muitas vezes era tratado lá no romantismo, não serve agora. Os problemas, eles existem. Vamos expor, beleza?